Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Física Experimental 1, discutindo uma nova prática virtual sobre a chamada Lei de Hooke. Nós vimos em práticas anteriores, como aquela do lançamento de projéteis, que um corpo submetido a uma força constante, que uma aceleração, portanto, constante, e hoje nós vamos analisar uma situação distinta em que a força em questão depende da posição. Esse problema é bem exemplificado pelo chamado sistema massa-mola, em que eu tenho um objeto como a mola, um objeto elástico, que pode se deformar, preso a uma massa-m, e em uma certa posição, quando a mola se encontra na sua configuração natural, portanto, se a gente está esticada ou contraída, a força que a mola faz sobre a massa é nula. No entanto, se nós deslocarmos a massa da posição de equilíbrio, essa posição em que a força é zero para a direita, por exemplo, esticando então a mola, uma força se instalará sobre a massa no sentido de trazê-la de volta para essa posição de equilíbrio. E essa força é tão mais intensa quanto maior terá sido o deslocamento em relação a essa posição. Se, ao invés desse deslocamento para a direita, nós comprimirmos a mola, então, empurrando a massa para a esquerda, uma força também se instalará sobre a massa, tentando trazê-la de volta para a posição de equilíbrio, e, portanto, agora apontando no sentido oposto àquele da situação anterior. Assim como nessa situação, a força da situação em que a bola está comprimida é tanto maior quanto maior for a compressão em relação à posição de equilíbrio. Essa força, ela, portanto, tem uma dependência com a posição. E a sua forma é chamada de leghook, estabelecida por essa expressão aqui, onde o sinal negativo significa apenas que essa força sempre se oporá ao deslocamento com relação à posição de equilíbrio. Portanto, se nós esticarmos a mola, essa força aponta da direita para a esquerda, se nós comprimirmos a mola, essa força aponta da esquerda para a direita. Sempre no sentido de trazer o corpo de volta para a posição de equilíbrio. Uma configuração em que nós penduramos essa mola no teto, por exemplo, e no outro extremo dela prendemos uma massa, então agirá sobre o corpo de massa M duas forças concorrentes. Uma força é a sua força peso, a força gravitacional, que tenta trazer a massa para baixo. E a outra força, uma vez que a mola foi tirada da sua posição de equilíbrio, como nós vimos, é a força elástica, o além de Hooke, que tentará trazer essa massa de volta para a posição de equilíbrio. Essa força vai ter uma intensidade que é dada pelo deslocamento com relação a essa posição de equilíbrio. Então, em um determinado ponto de configuração em que essa massa se estabelece, um equilíbrio é mantido entre a força elástica e a força peso. Na condição de equilíbrio, quando o corpo ficará, portanto, parado, essa força elástica se iguala à força peso. Uma vez que a força elástica é dada em módulo pelo produto da constante elástica da mola K, que é essa constante que aparece nessa expressão, pelo deslocamento com relação à posição de equilíbrio, que nós chamamos de Δx, igualando essa quantidade, portanto, à força peso, que é o produto da massa do corpo pendurado, vezes a aceleração da gravidade, então nós podemos relacionar essa deformação da mola com a massa pendurada através dessa expressão. Nós vamos explorar justamente e verificar essa relação para a prática virtual apresentada na sequência do nosso vídeo. Bom, esse experimento virtual vai se dar da seguinte maneira. A primeira coisa que nós vamos ajustar é o valor da constante elástica da mola, como indicado no guia da atividade. Então aqui nós temos a primeira divisão, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. Então, se indica a segunda divisão, então nós colocamos aqui nesse ponto, e a gravidade vai ser escolhida como a da Terra, na opção marcada aqui no Terra. Bom, na sequência, nós vamos marcar esse ponto como o ponto de equilíbrio da mola, em que ela não está nem comprimida nem distendida. Uma opção para marcar esse ponto pode ser ativando essa opção de linha móvel. Então, posso colocar aqui nesse ponto, por exemplo. E na sequência, eu vou colocar a massa pendurada nela, a massa com o valor prescrito pelo guia da atividade. Eu posso esperar o movimento cessar, ou posso simplesmente clicar aqui, para que esse movimento se estabeleça na sua posição de equilíbrio. E aí, na sequência, eu vou ativar a opção da régua, colocar o zero da régua no ponto de referência, e marcar, depois, o segundo ponto, medindo o deslocamento em relação àquele primeiro, através da gradação dessa régua, dada em centímetros. Observem o erro instrumental associado à metade da menor medida que ela pode fazer. Então, feito isso, eu vou coletar cinco valores desse deslocamento, alterando o valor da massa, coisa que eu posso fazer, simplesmente mexendo nesse ponteiro aqui, por exemplo, colocando uma massa de 120 gramas, aparece aqui e aparece aqui, e, novamente, medindo o deslocamento com relação à posição de equilíbrio para essa nova massa. E aí, eu vou coletar cinco valores de massa e de deslocamento para essa situação. Então, depois de fazer isso, eu vou, sem mexer na constante elástica, eu vou retomar a primeira situação da massa inicial, de 100 gramas. tirar aqui. E agora, eu vou escolher como opção de gravidade o planeta X. Vejam que não aparece o valor aqui da aceleração da gravidade. Eu vou marcar, novamente, a posição de equilíbrio. pendurar a mola. Pendurar a massa na mola. Terminar a posição em que ela fica parada. E aí, medir o novo deslocamento. E fazer isso, também, para cinco valores de massa. Coletando, então, os valores de massa e deslocamento. Ok? Então, é disso que se trata esse experimento. Muito bem. Em resumo, nós acessamos esse endereço. O primeiro passo é escolher a gravidade terrestre, na opção de gravidade. depois, localizar o ponto de equilíbrio da mola, usando qualquer ponto de referência da mola. Sugerido o ponto extremo da mola, para fazer essa localização. Na sequência, nós penduramos uma massa de valor M1. Esse valor é discriminado no guia da atividade. E, depois de colocada a massa, medir, usando a régua, o deslocamento da nova posição de equilíbrio com relação à posição inicial, quando a massa não estava colocada. Feito isso, nós vamos colecionar cinco valores de massas e deslocamentos, para o caso da gravidade terrestre. E, depois, nós vamos repetir esses procedimentos de 3 a 5, usando uma nova opção de gravidade, aquela do chamado planeta X. Então, nós vamos ter esses dois conjuntos de dados, um para a gravidade terrestre, outro para o planeta X e, na sequência, a análise desses dados vai ser dada da seguinte maneira. Uma tabela vai ser construída para cada um desses conjuntos, assumindo que o valor da massa tem um erro na medida de 0,1 grau. O valor do erro do deslocamento evidentemente é dado pelo erro instrumental da régua. A princípio, nós vamos calcular usando o conjunto de dados da gravidade terrestre, e o método dos mínimos quadrados, o valor da constante elástica da mola, K, expressando esse valor na forma padrão. Para esse conjunto de dados, vamos desenhar um gráfico do deslocamento versus a massa com os pontos medidos e a reta obtida através do ajuste de mínimos quadrados. Por último, nós vamos aplicar o método dos mínimos quadrados no segundo conjunto de dados, aqueles do planeta X, e usando o valor de K obtido para o caso terrestre, nós vamos determinar o valor da aceleração da gravidade nesse planeta X, expressando também na forma padrão.